No tag de volta e gurizada vamos pra mais um vídeo, um vídeo aqui da madruga pra trazer somente uma informação pra vocês, tá? Muito importante. Cara, tem muita coisa acontecendo aqui, em breve eu vou trazer mais pra vocês, mais algumas delas, mas agora, neste momento, eu tenho que trazer uma pra vocês que é o que muita gente tá me perguntando, tá? Sobre reforços no Grêmio, sobre o novo centroavante. Que muita gente questiona e eu tenho uma informação, tá? Antes, eu quero lembrar pra vocês aí, gurizada, que querem trabalhar com jornalismo esportivo, trabalhar na área de futebol aí, cobrindo Grêmio, cobrindo, sei lá, qualquer time, ou, sei lá, mano, trabalhar, ter um trampo aí nas mídias digitais, ou até mesmo em campo mesmo, né, no estádio e tudo mais. Vocês não podem perder a oportunidade de ir na futebol interativo. Lá tem diversos cursos, vocês vão ter aí uma tutoria, mano, especializada, diversos jornalistas diplomados aí que vão dar aula pra vocês. E vocês ainda têm duas vantagens, tá? Vocês acessando pelo link do comentário fixado, me falando que vieram pelo Noteg. Vocês vão poder ter um estágio, tá? Um estágio em algum clube que está nessa lista aqui na direita, em um desses clubes, que é com... Mano, é certo, é 100% de certeza que tu vai fazer esse estágio no final do curso, após você concluir. E outra coisa é, entrando em contato com esse link, tu também tem um desconto de mil reais. Entra em contato e pede esse desconto que tu vai ter. A Futebol Interativo tem diversos cursos aí na área do jornalismo esportivo. Eu tenho certeza que tu vai gostar bastante, beleza? Vai lá na Futebol Interativo no link do comentário fixado, beleza? Precisa, vamos lá. Alexandre Pato. Alexandre Pato, tá? Tem a informação que eu preciso trazer para vocês, que tem gente que ainda que está... Mano, ele vai vir, o Pato vai vir para o Grêmio. Seguinte, confirmei com fontes de dentro do Grêmio, dentro do Grêmio, que não tem a mínima possibilidade... Eu estou gripado, tá? Me desculpem. Não tem a mínima possibilidade de Alexandre Pato vestir o manto tricolor. Agora. E provavelmente não vai ter depois também. O nome foi levantado pela direção gremista. Eles realmente pesquisaram, deram uma olhada, números, a situação do jogador e tudo mais, e chegou à conclusão que não. Não tem como. Viram a repercussão da torcida, o que está contando bastante aí para essa direção, dessa gestão do Grêmio atual. Então, a repercussão negativa pela torcida gremista, os números do jogador, as lesões, tudo isso, juntando a idade do Pato, levaram à conclusão de que não. Não tem como a gente tentar qualquer negociação com esse jogador. E a outra informação é, o Grêmio vai contratar um centroavante, mas será na próxima janela, porque em 10 dias agora, o Grêmio não vai conseguir trazer um centroavante. A ideia é permanecer com Soares, e agora André Henrique. E o Grêmio terá que correr contra o tempo até o dia 20 para trazer mais algum reforço, que provavelmente possa ser um lateral. Mas estão vendo ainda se vão trazer lateral ou mais alguma outra posição, para essa janela. Se vai vir um ponta, não sabemos, mas de fato o Grêmio não pretende trazer o centroavante agora, não quer trazer qualquer nome, quer trazer um nome para ser um reserva absoluto de Luiz Soares. E essa informação é quentíssima. Recebi agora à noite. Beleza? Grosada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá no Futebol Interativo. Tem o Whats deles aí, primeiro link no comentário fixado. Troca todas as tuas ideias, as dúvidas aí que vocês tiverem por lá. Beleza? Um abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.